vai passar um ônibus agora? um caminhão? gravar na rua tem dessas, você começa a gravar e aí passa caminhão, passa carro, passa gente falando, passa de tudo, parece que eles esperam assim, a hora que você aperta botãozinho gravando aí começa, passa, passa, acontece, fala aí tudo tranquilo? central de segurança 99 pop, desde que eu comecei a falar da 99 aqui no canal, começou a aparecer bons relatos e também gente que teve problema com o aplicativo, então começou a aparecer um outro caso aqui de gente que foi assaltada ou alegando que foi assaltada, que também a gente nunca sabe quando que é verídico, quando que é alguém querendo denegrir a plataforma ou denegrir o trabalho, mas começou a aparecer uma ocorrência aqui, uma ocorrência ali, gente comentando, falando, que sofreu, que passou, que sentiu e eu sei que isso é uma coisa que acontece no nosso trabalho, é um risco que a gente corre todos os dias como em qualquer trabalho que você lida com o público, pode acontecer, vai acontecer, é meio que uma loteria invertida, são milhares de viagens todos os dias, não é uma, não é dez, não é cem, não é mil, são milhares aí de viagens que acontecem todos os dias nas mais diversas cidades e regiões do Brasil, então eventualmente acontecer de alguém ser assaltado, vai acontecer, é como eu falei, uma loteria meio que invertida, né? Você torce para não ser o contemplado, para não ser o premiado, mas pode acontecer, como em qualquer trabalho hoje que você lida com o público, a hora que você está exposto ao público, está exposto ao acesso de terceiros, você pode vir, pode acontecer de você, por algum acaso, ser o azarado, ser o contemplado e ser assaltado. Agora uma coisa que eu não acho muito legal, não acho muito justo, é querer culpar 100% os aplicativos por tudo o que acontece, é que nem você fazer uma, por exemplo, uma compra num site desse de compra, um Mercado Livre, um LX, e culpar o site, que simplesmente só disponibilizou a plataforma para fazer o anúncio, você que foi lá, foi, comprou, deu errado, ah não, a culpa é do site que aceitou aquela pessoa se cadastrar. Então você trabalha aí numa loja, alguém vai lá e assalta a loja, pô, a culpa é da loja, que não botou uma câmera, que não botou uma grade, que não botou... Gente, quando for para acontecer, quando tiver que acontecer, bandido dá jeito e o assalto vai acontecer, gostando ou não, com o maior número de medidas de segurança ou não, pode acontecer. Sei que a gente já falou, ah, bota a senha no aplicativo, se botar a senha o cara pode render alguém na rua, dita a sua senha aí, e chamar um carro, um CPF com dados, também pode ser que os caras consigam burlar de algum jeito, ou seja, quando for para acontecer, vai acontecer, o que a gente tem que exigir de repente um pouco mais, é segurança do poder público, que é o responsável por nos garantir a segurança, e que é para isso que a gente paga tanto imposto hoje em dia no Brasil, é para ter pelo menos, no mínimo, um pouquinho de segurança. E também cabe a nós, motoristas, tomarmos algumas precauções, tomarmos algumas medidas para evitar assaltos. Então você tem que ficar ligado no lugar que você vai, no passageiro que você está pegando, no papo dele, na cara dele, e por qualquer motivo, em qualquer momento, não se sentiu confortável, meu amigo, cancela a viagem, não aceita a viagem, ou se acontecer alguma coisa, tenta parar num lugar público, mais próximo, mais movimentado, peraí, 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 tenta parar num lugar público, mais próximo, mais movimentado, tenta se livrar da situação de algum jeito, e em último caso, se rende, se acontecer, se você for um infeliz que foi premiado, deixa levar tudo, a sua vida não tem preço, não reage, e tenha o seguro do seu carro para levar, só some e taca fogo, não quero mais ver, vou exigir do seguro um carro novo. Agora, por que essa introdução toda? Para falar sobre a central de segurança da 99 Pop. Para quem não sabe, a 99 Pop, ela tem uma central específica para apoio, para suporte ao motorista, em casos de emergência, em ocorrências que envolvem segurança. É um canal preferencial, exclusivo, que você aciona via um telefone 0800, o telefone é 0800-888-8999, repetindo, mas depois eu vou deixar na descrição também, 0800-888-8999, esse é o telefone da central de segurança da 99 Pop. Caso você tenha alguma ocorrência de segurança, acontecer alguma coisa, você precisa avisar alguém, acionar alguém, ou pedir uma ajuda, pedir uma orientação, você entra em contato com essa central, e a Pop tem uma série de protocolos, vai ter um atendente lá, capacitado para te dar as orientações do que você deve fazer, de como você deve proceder, inclusive eles têm até suporte psicológico, caso o motorista precise, caso a situação necessite. Então, além dos protocolos de segurança, das orientações, eles também têm suporte e apoio psicológico para o motorista. Então, caso aconteça, caso você esteja em alguma situação que você ache que precise de algum apoio, é importante você estar ligando para a central, pois além de receber toda ajuda, toda orientação, isso também vai virar estatística, vai ajudar a Pop a identificar situações, a mapear ocorrências, e aí ajuda também a prevenir isso com outros motoristas. Ou seja, quando você liga para a 99 Pop, além de se ajudar, de conseguir ajuda e orientação, você também contribui para ajudar outros motoristas para que não passem pela mesma situação. E uma dica importante que eu deixo para vocês aqui é a seguinte, deixe esse número também com sua esposa, com namorada, com irmão, com pai, com mãe, com parente, pois em caso de emergência, caso aconteça alguma coisa, eles também vão saber para quem ligar. Ou caso você na hora não consiga, de repente, ligar para a 99, você pode mandar um SMS, uma mensagem, um WhatsApp para algum parente, e dizer, ó, aciona o protocolo lá, aciona o pessoal da segurança, que eu estou com algum problema. Então é válido você também compartilhar esse telefone com seus conhecidos e familiares, para que se acontecer alguma coisa, eles também tenham para quem ligar para pedir uma orientação. Então, colega motorista, não é a solução dos nossos problemas, não vai resolver tudo, mas ao menos a 99 mostrou boa vontade, mostrou iniciativa e criou essa central para nos dar algum tipo de apoio. Então caso aconteça alguma coisa, pelo menos agora, você sabe quem deve acionar, para onde deve ligar, quando tiver alguma ocorrência de emergência. Lembrando que esse número é só para emergência, ele não é central de atendimento, o número da central é outro, aquele tradicional que a gente já tem lá no aplicativo. Então, ocorrência de emergência, é só você ligar para o 0800-888-8999, central de segurança da 99. E conta agora com o seu apoio para contribuir com essa dica, deixa o like aqui, porque se você deixar o like, o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante, vai divulgar para mais pessoas, mais motoristas vão tomar conhecimento dessa nova central, vão poder gravar esse número e em caso aconteça alguma coisa, vão ter para quem ligar. Não esquece também de compartilhar, compartilhe aí nos seus grupos do WhatsApp, compartilhe com os amigos, é importante todo mundo tomar ciência que a POP tem uma central que não vai resolver tudo, já adianta. A gente tem que se cuidar com o motorista, a gente tem que ficar atento, mas é pelo menos um suporte, um apoio, mostra que o aplicativo de alguma forma pelo menos está preocupado com os seus motoristas. E não se esquece de se inscrever aqui no canal também, deixa o like, se inscreve no canal, para sempre estar recebendo dica nova, sacada nova que eu vou postando aí todos os dias. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal